Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsinha daqui com materiais recicláveis, a maioria é reciclável e se você precisar comprar alguma coisa vai sair muito barato, então ela é assim por dentro, ó tamanho, você faz o tamanho que você quiser e é mais uma bolsinha de festa, você pode usar assim como bolsinha de mão ou você pode colocar uma alça, como eu coloquei, essa alça daqui eu tirei de uma bolsa que tem a alça removível, então dá pra gente revezar as bolsas, né então vamos lá, espero que vocês gostem a gente vai precisar de um papelão assim mais fininho, ó aqui no caso eu usei essa caixa de nuggets isso daqui que era uma sacolinha de uma loja, tem que ser esse papelão mais mole você pode usar o papel paraná, que é até melhor, olha, porque ele não vem com essas dobradiças, né eu tô usando isso daqui pra mostrar que você pode fazer em casa sem precisar necessariamente comprar o material então isso daqui todo mundo tem em casa, você pode usar caixa de lasanha, você pode usar caixa de leite desde que seja do tamanho da bolsa que você quer então aqui no caso vai ser uma bolsa um pouco menor se você quiser usar esse mesmo modelo e fazer uma bolsa um pouco maior, você pode usar o papel paraná vai precisar também de régua, tecidos, a gente vai precisar também de cola, cola branca normal tesoura, um fecho pra bolsa, isso daqui no caso foi o único material que eu comprei mesmo mas isso daqui você pode usar também, é um botão de uma camiseta que você não usa, ao invés do imã ou você pode usar o imã de alguma coisa sua que quebrou e você iria jogar fora um pincel aqui, toda a gente improvisa, né só pra espalhar a cola mesmo fita crepe, no caso se você, como eu, for usar alguma caixa de alguma embalagem vamos lá, gente, pra começar esses dois papelões aqui que eu tô usando esse daqui, ó, tem 19cm por 37cm e esse daqui, ele tem 18cm por 34cm essa daqui vai ser a parte da frente e essa daqui vai ser o fogo da nossa bolsa que tanto você pode fazer com uma estampa igual, mas eu acho que fica mais legal um fogo com uma estampa diferente que eu deixei mais ou menos meio centímetro de cada lado aqui ele precisa ser maior porque na hora que a gente vai dobrar, essa parte vai subir então se você fizer do mesmo tamanho, vai ficar assim, uma ponta assim, ó, uma ponta pra fora então a gente vai começar, olha, como ele tem essas dobradiças, a gente vai reforçar pra ele não ficar tão dobrado assim eu vou usar a fita crepe colocando aqui as fitas até eu sentir que ficou mais, assim, mais resistente, né só não põe muitas, muitas camadas porque senão vai ficar muito grosso, né e agora a gente vai encatar, começar aqui pelo fogo e você sempre vai passar cola na parte, assim, papelou mesmo se você passar nessa parte aqui que é estampada, né se o seu tecido for muito claro ou então se ele for muito fino, vai ficar aparecendo, né até se você quiser passar a fita crepe em todo ele pra ficar com uma base mais, assim, numa cor mais igual você pode fazer isso então eu vou passar aqui a cola e é importante espalhar a cola, ainda mais se o seu tecido for fino porque senão pode manchar o tecido cortei aqui mais ou menos do tamanho não precisa ser certinho que depois a gente vai dar os acabamentos, né e claro, gente, você pode comprar um tecido bonito é um tecido que você goste, né aqui, por exemplo, ó, tá vendo que ficou aparecendo então acho que eu vou tirar acho que vai ser mais fácil passar o papel crepe fita crepe em tudo mas eu tô usando essas coisas, assim, de mais fácil acesso porque eu vejo muitos tutoriais que as pessoas usam ah, essa fita especial ah, esse tecido especial quando a pessoa tem que comprar muita coisa ela acaba desistindo de fazer o tutorial ou porque ela não encontra facilmente ou porque vai sair muito caro então sempre tento adaptar as coisas pra coisas que a gente já tem em casa olha, gente, muito importante, ó colar bem os cantinhos que é onde a gente vai fazer o acabamento, né primeiro eu vou esperar secar porque como esse tecido é fino então a cola passa um pouco por ele nesse daqui primeiro eu vou botar o tecido branco e depois a renda por cima então vão ser duas camadas nesse tecido aqui, gente, ó também ficou parecendo as tiras só que como a renda vai entrar por cima então não tem muito problema vou cortar aqui mais ou menos uma borda não precisa ser nada certinho porque não vai aparecer pronto, gente já encapei atrás e na frente isso aqui, como eu falei, depois vai sumir agora eu vou esperar secar também agora, gente, a gente vai fazer a lateral então você vai pegar uma das partes pode ser a parte de cima ou a parte de baixo e vocês vão dobrar assim como ela vai ficar, né essa vai ser a lateral da bolsa não precisa ser o tamanho certinho vocês sempre colocam um tamanho maior pra gente poder ter um espaço pra fazer o acabamento eu vou ver aqui de olho que é mais ou menos essa medida pra cada lado então vou cortar aqui vou cortar duas vezes esse tamanho então, gente, eu fiz a mesma coisa com o tecido de renda com o tecido branco e agora eu vou colar um no outro porque eu botei uma camada desse tecido e uma camada de renda pra poder não ficar transparente, né se você for usar um tecido assim, normal faz duas camadas você dobra ele assim ao meio você cola ele assim e cola um no outro pra poder ficar um pouco mais grosso só que não é pra colocar papelão ele tem que ser maleável pra poder a bolsa abrir vocês já vão entender é importante que você não comece a montar a bolsa antes que ele seque totalmente eu nem colhei a renda ainda eu tô esperando secar então tenha paciência, gente vai fazer uma etapa por etapa pro resultado sair legal então eu já volto com a montagem da bolsa agora a gente vai colocar o fecho da bolsa então a gente vai colocar aqui nessa parte que é a parte de dentro vamos fazer o primeiro furo pode ser com estilete pra ser mais fácil a parte que a gente vai colocar é essa parte daqui a parte que ela tem o acabamento e olha gente são dois modelos que vocês podem fazer bom, esse aqui é o fundo, né e aqui é a parte da frente então vocês podem fazer ela fechada assim então vai ser uma bolsinha de mão assim ou vocês podem fazer ela do mesmo modelo do que eu vou fazer se vocês fizerem assim como bolsinha de mão um fecho fica aqui e o outro fica aqui pra fechar assim só que eu vou fazer tipo uma carteirinha, ó então ela vai fechar assim vai ser assim então um fecho vai ficar na parte nessa parte daqui de dentro e o outro fecho vai ficar na parte aqui de fora então agora a gente vai começar a montar a bolsa, né primeiro a gente vai pegar essa parte aqui de dentro dobrar como ela vai ser de verdade, né a gente vai pegar aquelas duas partes que a gente fez que são duas camadas e a gente vai fazer o acabamento dessa lateral aqui do lado pra nossa bolsa não ficar aberta, né por exemplo, a sua bolsa é assim você vai abrir ela se você quer que ela abra essa quantidade aqui você tem que fazer o fecho assim, isso tudo eu vou fazer que visualizando fica melhor de entender pra eu não perder quanto eu quero que ela fique aberta, né eu vou prender aqui com a fita crepe então eu quero que ela abra até aqui eu coloco essa parte aqui, ó tá vendo? nem precisava desse tecido todo eu vou cortar ele aqui no meio e agora é só colar essas orelhinhas aqui a gente pode cortar a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado a minha outra cola acabou eu peguei essa daqui que ela é um pouco mais forte ela é PVA, mas dá pra você fazer com cola branca normal mesmo então, passa a cola aqui em volta com a abertura, né, da bolsa e é só colar assim essa fita aqui, gente, que a gente colocou pra segurar depois é só você cortar e pronto não vai ficar aparecendo aí, ó, na hora de fechar a bolsa essa parte aqui, ela vai pra dentro mas fica assim agora a gente vai colar essa parte daqui na bolsa, né passa bem a cola, ó principalmente aqui nos cantinhos pra poder dar um acabamento legal a cola branca, gente ela é muito mais potente do que a gente imagina só que é uma cola que você tem que ter paciência ela endurece e cola bem depois que ela seca direitinho mas enquanto ela não seca fica soltando, né então você tem que ter paciência prender, solta, você prende de novo mas se você não tiver paciência você pode fazer esse processo com a cola quente que aí vai ser instantâneo mas eu acho que a cola branca fica melhor pra colar o tecido você pode usar também cola pra tecido, né e agora é só esperar secar então é isso, gente depois dessa etapa que vocês viram aí eu só coloquei, ó, mais esse botão daqui coloquei a alça essa alça eu tirei de uma bolsa mas você não precisa colocar a alça você pode usar assim como bolsa de mão como bolsa de festa e espero que vocês tenham gostado dessa dica é muito fácil de fazer não se esqueçam de esperar secar bem assim, eu deixei secando de um dia pro outro antes de usar, né ou antes de pegar porque a cola branca, ela demora pra secar mas fica bem colada mesmo e dá pra fazer uma infinidade de modelos dá pra fazer com um tecido mais chique imagina com um tecido preto, assim, bem chique fica mesmo uma bolsinha modelo de festa, né então é isso, gente se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo